Alain comprou essa caçola, se Alain comprou do seu, tu comprou do seu, eu não, que eu não uso caçola, e aí comprar é do seu, Alain vai mais eu, eu não, vai mais eu comprar, vai mais eu, vai mais eu, tem que ir mais tu comprar caçola, Alain vai né Alain, tem que ir mais tu, é vamos, Alain vai, agora eu arrumei, babá de comprador de caçola, é, Alain vai, agora eu arrumei o emprego, Alain vai Alain, vou ou não vou, vou chegar aqui Alain, gostou daqui meu? culto, quer morar aqui, quer morar aqui, galera arrumei o emprego bom agora, quem quer o emprego meu? quem quer o emprego meu, alain babá de comprador de caçola, não, não comprar Né? Um homem que usa caçola. Para não comprar mesmo. Comprar caçola. Hein? Não. Vamos comprar. Quem comprar caçola, Francisco. Vamos comprar. Bora. Não. Vamos não. Vamos. Nós vamos. Não. Vamos. Vamos nós vamos. Vamos. Vamos não. Vamos. Vamos não. Não. Nós não vamos porque não vamos. Vamos. Não. Não. Vamos na hora, né? Vamos não vamos. Vamo né. Vamos não rapaz Vamos não Vamos não Nós não vamos porque não vamos comprar caçola velho Eu tenho dinheiro para comprar Que comprar caçola Francisco Vamos não Vamos não Vamos não Vamos não 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 vamos porque não vamos Vamos na hora né. Vamos não vamos Vamos né. Vamos não rapaz vamo... vamo, não não, vamo por que não vamo comprar catola velha vamo comprar? que compraatola fã , voce mulher vamo p Joce vamo, vamo vamo ama vamo a gente quer dizer? vamo coma vamo vamo não, não vamo porque não vamo? não vamo vamo da hora, vamo não vamo vamo, vamo né vamo vamo, vamo vamo nasıl vamo não vamo vamo p tio vamo comprar catola velha pertence vamo comprar catola vamos comprar cueca eu vou se você comprar cueca você vai se for pra comprar cueca eu vou comprar o que? cueca rapaz nós vamos né não vamos na hora vamos não rapaz vamos não por que não vamos nós vamos ter a dieta pra contar nós vamos na hora vamos não rapaz tirar direto direto pra loja é pra loja comprar caçola ó meu filho você usa caçola ou cueca? caçola né não é melhor usar cueca? vamos usar caçola rapaz não vamos usar cueca até eu estou me perdendo agora vixe mano não está se perdendo agora ô puta boca não está se perdendo vamos comprar caçola é? vamos ou não vamos? vamos galera mostrando essa paisagem aqui é a chegada de até cá a chegada da prata até cá né até cá né até cá aqui né é até cá é? é vamos comprar na hora né é? as caçolas comprar o que? a caçola eu não vou não comprar vamos lá comprar eu não uso mas eu vou tu vai falar não é? não vamos? não vamos pra que pergunta né? pra que pergunta? sim vamos não ela não comprou do seu não eu não uso comprar um queijinho ela não vai mais eu comprar mas vamos não nem vou nem comprar caçola nem queijo porque já é muito gorduroso não mas eu como queijo você come queijo? como? é bom queijinho? vamos comprar um queijinho? não rapaz é muito gorduroso vamos comprar as caçolas né? comprar as caçolas sim agora deu bom nós vamos lá eita galera estou aqui mais essa cruz que é o cara lambido é o Francisco Sanfoneiro agora nós vamos lá para a Serrinha da Prata é comprar as caçolas comprar o que? caçola comprar a caçola pra que Francisco? que vestia rapaz? aqui a revista ali eu peço né? aonde? nessas casas nessas casas quer sair pedindo revista é? eu peço né? agora deu bom eu peço né? não porque eu não peço não está pedindo revista ao povo? para o povo me dar não é para estar pedindo revista ao povo não não tá não vamos parar para parar vamos parar? agora deu bom vamos parar não? vamos o que está pedindo com o povo? com o povo é? opa opa gente opa olha o negão 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 tudo bom? e os caras estão tomando uma coca tomando uma né? quer não se fosse da amarela ele queria ele só gosta da fanta tem um revista aí para me dar você tem? tem ele tem ele tem um trator para lhe vender é ele está de graça o cabelo oi quanto é essa mota? quanto é essa mota? vende a mota tem coragem ou não? eu não compro nada bora 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 tem revista aí para me dar? bora seus cabos bora negão vamos embora meu filho? não pode ficar falando tu quer comprar o que? caçola comprar caçola agora deu certinho e o menino vem correndo vai passar do carro o menino tu quer pedir revista? não pedi não rapaz bora simbora? não pedi não pedi revista rapaz não comprar as caçolas é? não comprar galera essa daqui é a comunidade se chama IAPK IAPK né é para cima de ficar aqui quando a gente vem da serrinha que é onde a gente mora vem para a cidade a gente passa por aqui aqui é IAPK é? é a igreja é a igreja né? aqui é a prata né? onde a gente mora se chama serrinha da prata né cara lambida? show de bola aqui é a igreja opa aqui é a igreja da prata deixa eu até mandar um abraço para a galera que assiste a gente manda um abraço um abraço aí para a galera caramba abraço para a galera olha a preocupação do cara meu Deus é? vamos comprar lá né? comprando como vamos opa vamos pedir a minha revista pedir o que? aquela mulher? sim não? mas vamos né? não? vamos embora vamos para casa agora tem uma revista uma revista boa para o cara você vai me dar agora? vai me dar agora? não vai ver meus amigos você vai ser meus amigos tudo bom né? você vai ser meus amigos é? é ou não é? é o que? meus amigos rapaz é os amigos né? amigos Deus te abençoe marido é mesmo né? é ou não é? tudo bom né Zé? é ou não é? é seus amigos? é Zé Mamão é Zé Mamão né? é até porque é fácil velho galera pato sem maquinizar é Mamão olha é o mesmo fogo Guaraná que Zé Mamão deu olha ei ei não é cadê deus Zé? ei ei tem bolo aí para mudar um pouco o mecawaná? tem bolo aí? não não ele acabou de comer não ele acabou de comer deixa de outra Francisco não me dê Zé o bolo não me dê o bolo olha o cara na bíblia me dê o bolo me dê o bolo me dê o bolo eu vou comer não você vai pagar? quanto é Zé o bolo? Zé quanto é o bolo? quanto é o bolo? quanto é o bolo? bolo é de graça quer o dinheiro? quero homi trezentos reais eu dou o dinheiro Zé? não não toma aí olha olha o bolo aí e enche o bucho ali mais botica? não acabasse de comer Francisco olha o banquete deixa ele comer ele comeu duas pratadas lá no coro velho era feijão puro não era feijão puro não era feijão puro era não era dali caipira rapaz é só se for caipira mesmo era feijão puro espia espia olha olha o coro velho já pôr muita gente que nós tava comendo feijão puro aí ó quer bolo? me dá um do outro vai tamo eu vou comer só pra fazer tem um metrado bom né Zé? aí tem gente que diz Francisco tá engordando é não olha o que o homem come bota pra ele o bibi daí caro lambido é? é mesmo Zé Zé? tu vai derramar no carro caro lambido vamos descer que descer? nós temos que descer pra casa vamos descer esses cabal olha esses bolebuns né não tem mais né Zé? não tem mais né Zé? bora descer meu filho não demora mais tem que demorar mais rapaz bota a mão bota a mão bota a mão bota a mão bote na tampa oh meu deus do céu cadê a tampa caro lambido? cadê a tampa lá? tu perdeu essa tampa cadê a tampa hein Zé? oh meu deus do céu quando ele jogou a tampa tu jogasse a tampa vem deus bolos vem deus bolos meu deus bota a tampa zé me deu os bolos né ei tu vai pagar Zé? pagar Zé? pagar tudo Zé? não vai fazer isso não pagar Zé? pagar Zé né Zé? eu pago Zé olha é meio valeu Zé valeu Zé? até mais fica com Deus meu amigo fala com o bolo é? obrigado Zé acabou testado Zé Mamão te deu um te deu olha Zé Mamão deu a Coca Cola e o bolo pro cara lambido olha um abraço amigo Zé Mamão a galera da Prata aqui representou eles são bons com eles vixe Maria hein? são bons são bons são bons com tu hein? agora cumprimenta todo mundo opa é andando cumprimentando ô bora descer galera vamos comprar caçola é? não é? comprar caçola comprar caçola? bora? arrega a hora é? compra ou não compra? cuidado não derramar no carro aí as coisas não é? não é? não é? não é? fala seus caboclo chega a carro rapaz manda deixar o like dá o like rapaz poxa manda deixar o like aí galego vai deixa o like e você assiste não é? não é? não é? eita os caboclo bonitos aham assiste? valeu valeu quando eu passar aí vou trazer um brinde pra vocês depois obrigado trazer uns canetas vamos lançar de mundo vamos lançar de mundo vamos lançar de mundo vamos lançar de mundo que tu quer patatinho? vamos lançar de mundo oxe bicho agora os meninos estão gritando ali estão ficando bem felizes cara vamos lá olha que benção show de bola vamos lá a de montar aí a de montar aí tá não caro lambida cara isso isso que mantém a gente mais feliz ainda né cara as crianças as crianças bonitas demais galeguinho cabelo liso assiste a gente show de bola obrigado obrigado galera é o jeito né é o jeito né vamos comprar essa caçola velha e eu vou levar pra sua casa é mesmo vou ou não vou eu posso ir na rua? pode ou não posso você gosta de maninha? não galera agora é descendo da Serra da Prata aqui ó é essa serra aqui eu já filmei muitas vezes muitas vezes aqui né descendo aqui de moto é ei caba velha muita gente foca em resultado mas ninguém sabe a luta quanta vez eu subi disse ai aqui na lama pra trazer encomenda e garantir a palavra com o pessoal graças a Deus disse ai meu filho graças a Deus até hoje vem dando certo Deus abençoando sempre só o ouro muita gente quer destruir o cara né mas é perdido quem quer destruir não levantou quem levantou foi Deus só quem pode destruir é Deus não tem minha casa não né pode não meu filho mas então pode pode ficar tranquilo ai só só Deus abala nós o resto é besteira vai morar onde meu filho vai morar onde meu filho é grande olha que beleza eita ta meio ruim a serra olha a chuva que deu como é ruim ó deu um estragadinho na serra mas ta bom vamos descer ainda ó vamos descer ai na luta ainda ó vixi Maria com fé em Deus né com fé em Deus né meu filho com fé em Deus né meu filho compra ou não compra leva ou não leva ai é grande olha valeu um abraço amigo Zé Mamão que deu as coisas ai ao cara lambida deu a coca cola e os bolinhos né meu filho manda um abraço pra Zé Mamão um abraço brigadão galera fiquem com Deus pra Zé Mamão né é isso mesmo tá tocando nego chiquinha nego chiquinha tocando nego chiquinha vai olha o melhor jogo ai é é ou não é deixa eu ir marcar pro jogo deixa eu ir marcar pro jogo nós vamos vamos ou não vamos vamos agora agora ou não nós vamos nós vamos pro jogo